E continua a promoção de tapetes e carpetes bandeirantes. Você que teve o privilégio de ver a semana passada o Galebe na fábrica, mostrando como é feito um carpete. Olha, é muito interessante. Eu tô aqui na tapeçaria Brejão, e aí no seu vídeo tá aparecendo a imagem, o insert da fábrica. Pra que você tenha ideia do que você encontra, o que é tapetes e carpetes bandeirantes. Aqui na tapeçaria Brejão, em Santo André, a gente vai perguntar aqui pro dono da tapeçaria Brejão, há quanto tempo você trabalha com tapetes e carpetes bandeirantes? Mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Nunca teve problema nenhum? De jeito nenhum. Tudo com garantia, né? Tem 5 anos de garantia, o produto, tudo isso aqui. Beleza. Inclusive, a bandeirante, ela é pioneira em Scott Guard, em carpete com Scott Guard, e também 100% nylon. E essa semana, na promoção, olha o que você encontra aqui. Você encontra carpetes, dois carpetes, que estão com preço ótimo. E esses dois carpetes, além dos 5 anos de garantia, você tem 20 cores pra optar, tá? E também tem Scott Guard nos dois, é isso, Jasmin? Sim, sim. Tem Scott Guard, né? Então vamos falar do Bell Nylon, tá? Esse Bell Nylon, ele tem 6 milímetros e você paga R$ 14,40 o metro quadrado em quatro vezes, hein? Ato 30, 60 e 90. Agora, se você quiser um de 10 milímetros, o Monza, você também tem aí, por um preço legal, de R$ 16,70 o metro quadrado. Ambos com Scott Guard já, 100% nylon também, tá? E a promoção é até domingo, eles estão de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. Sábado, das 8h às 16h, aqui na Tapeçaria Brejão, em Santo André. O Coronel Alfredo Flacker, 155, Santo André. Estacionamento ao lado, estacionamento é convênio da Brejão? Convênio. E o telefone daqui? 449-1466. Gente, vale a pena. Tapetes e carpetes bandeirantes com essa promoção pra você. Aproveita essa semana, muda o visual da sua casa e vem pra cá, pra Tapeçaria Brejão. Principalmente você que mora no ABC.